Imagina você na sala do seu apartamento, recebendo os amigos, com toda a segurança, segurança Graber e Simens. Pois é, eu tenho pra te apresentar o condomínio Cores da Barra. São apartamentos com três dormitórios, suíte, duas vagas na garagem, o apartamento tem 93 metros quadrados, são quatro torres. E olha o detalhe, uma comunicação privativa da cozinha para os quartos ou dos quartos para a cozinha. Sem necessariamente você ter que passar pela sala quando tem uma visita. Isso é comodidade pra você e pra sua família, né? Entrega a partir de janeiro de 2003. Área de 13 mil metros quadrados com muito verde, com uma praça central com excelente paisagismo, área de lazer completa, com piscina adulto, com 25 metros, com raia, piscina infantil, quadro esportivo agramado, dois quiosques com churrasqueira, duas salas de ginástica, dois salões de festas, salão para recriação infantil e salão de jogos para adulto. Olha que bom, hein? Localização excelente, você tem fácil acesso para a zona leste, para a zona sul, você está próximo da Marquês de São Vicente, do Shopping West Plaza, da Avenida Rude, pertinho do Pacaembu, você tem supermercado Walmart, metrô Barra Funda, tudo próximo para você. E olha, o preço está excelente, 136.400 reais para qualquer andar. Isso é importante, né? Ele é amplamente financiado, você pode utilizar o seu fundo de garantia, o decorado está super bonito, venha conhecer, você vai se apaixonar. incorporação e realização é Clabin Segal, vendas é Abiari, construção é Gafisa. Eles estão de segunda, segunda das 9h às 19h, na rua Boraceia, 18, Barra Funda, telefone 3888-3800. Você não pode perder, o apartamento está lindo, são 93 metros quadrados em aqui o apartamento. Então venha conhecer que você vai fechar um excelente negócio.